E ontem foi o dia de lançamento do filme Nada a Perder, que conta a história do Bispo de Macedo. Os cinemas de todo o país ficaram lotados. Em Vardinha, Poços de Caldas e Juiz de Fora, teve fila nos corredores dos shoppings para as primeiras sessões. Depois de assistir a superprodução, teve gente que saiu emocionado do cinema. Vamos ver na reportagem. Balança! Faltando alguns minutos para o início da primeira sessão, o hall do cinema do shopping de Poços de Caldas, no sul de Minas, ficou cheio. Dalva, que nunca tinha vindo ao cinema, se produziu toda. A ansiedade era grande para assistir a estreia do filme. Se eu estou aqui hoje é por um motivo muito especial. Eu fechei até minha empresa para estar aqui hoje. E a expectativa é muito grande, né? Porque faz tempo que, desde que a gente soube desse filme que ia ser apresentado, a gente está sem maior ansiedade para assistir. É uma realidade, ou seja, não é uma ficção. Os livros expressam o que realmente aconteceu, mas o filme é ali na tua frente, né? Cada detalhe, cada situação difícil, tudo em prol da obra de Deus. Vem a hora, contando os minutos agora. Com certeza. Vamos contar os minutinhos. Uma coisa é você ter a história contada. Outra coisa é você estar vendo a história mesmo na realidade, né? Sendo transmitida para você tudo o que ele enfrentou, toda a diversidade que ele vivenciou desde criança, né? Até os dias de hoje. Por que você quer ver tanto esse filme? Porque é muito legal. Você gosta da história do Bispo Macedo? Conhece o Bispo Macedo? Ah, mais ou menos, né? Já ouviu falar dele? Já. E agora está ansioso aí para assistir o filme? Sim. O cartaz do filme Nada a Perder também chamou a atenção de quem estava apenas passeando pelo shopping. A gente queria passar um tempo, distrair um pouco, comermos alguma coisa no shopping e tal. E tinha duas opções. Achamos mais interessante, já que é uma pessoa de uma importância histórica no nosso país, né? E achou que podia ser um conteúdo interessante. Em Varginha, terra do ator Petrônio Gontijo, que interpreta o Bispo Edir Macedo, a estreia também foi um sucesso. Filas se formaram antes da primeira exibição no shopping da cidade. Para mim, é uma honra ver esse filme, porque vai mostrar a verdade do Edir Macedo. Porque muitos conhecem a história que os outros falam. Esse não, vai mostrar realmente o que passou. Todos veem aonde que ele chegou, mas ninguém quer ver da onde que ele veio. E escolher o Petrônio para fazer o papel foi uma honra, porque ele é aqui da nossa cidade. Então, eu estou extremamente satisfeita com isso. Eu lembro tanto que ele sofreu com as perseguições, até na época que ele foi preso. Eu estava até num restaurante com a minha família e eu era pequeno. Eu lembro que, quando ele foi preso, meu pai até era muito crítico. Então, ele até criticou muito ainda mais. E vê que a história, o sucesso dele hoje, então eu quero conhecer ainda mais até coisas que ainda não foram, na verdade, reveladas. Uma pessoa de fé, espero obter a mesma fé que ele tem para poder vencer na vida, igual ele venceu. Reuni tanta gente, pode parecer provocação. Você está mexendo com gente muito poderosa, Dino. Eu estou com medo, por favor, tenta descobrir alguma coisa. Agora é hora de atacar. Nesse cinema, em um shopping na Zona Norte de Juiz de Fora, a primeira sessão foi às 3 horas da tarde. A sala tem capacidade para pouco mais de 100 pessoas e praticamente todos os ingressos foram vendidos. A gente quer conhecer mais profundamente a vida do Bispo Macedo, né? Eu acho que esse filme vai ser o máximo, né? Tenho certeza, porque eu li o livro, o livro foi muito espetacular, então, sem dúvida, o filme vai ser o máximo. O filme Nada a Perder conta a trajetória de vida do Bispo Edir Macedo, fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus. A superprodução contou com a participação de 100 atores e 6 mil figurantes. Baseado nos livros da trilogia, que tem o mesmo nome, o filme conta a história do homem que enfrentou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção. Para a produção da trama, foram usadas mais de 100 locações de filmagens, tudo capturado por lentes especiais e câmeras de alta definição. Nada a Perder já é a maior estreia do cinema no país. Só no período da pré-venda foram vendidos 4 milhões de ingressos. O filme está em cartaz em 1.108 salas em todo o país. Nada a Perder supera outros grandes sucessos nacionais, como Tropa de Elite 2 e Os Dez Mandamentos, também de Alexandre Avancini. Além disso, o filme também será exibido para quem nunca teve acesso ao cinema. Um ônibus equipado com tecnologia de última geração vai percorrer comunidades ribeirinhas e presídios de todo o país. Música Quem assistiu o filme ficou emocionado. Porque abre um caminho, abre uma esperança mais na gente, coloca a mente mais aberta para as coisas. Superou todas as minhas expectativas. Eu pretendo voltar, trazer meus familiares, meus amigos. Foi muito bacana, eu amei. Muito bom, muito especial. E a gente ficou toda alegre. Eu, graças a Deus, como eu já fui curado, fiquei muito satisfeito de ver o filme. Olha, você que não assistiu, você vai gostar muito se você ver assistir. Foi muito boa, muito bacana mesmo. Uma história, assim, impactante, que falou forte no meu coração, sabe? Foi muito assim, cada detalhe, cada filme, foi muito bacana. Música